Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, com as últimas novidades e atualizações da diva turca Demet Özdemir, que apareceu aonde? Nos Estados Unidos, pois é, Demet Özdemir fez uma postagem que deixou seus fãs eufóricos. O que será que a atriz turca está fazendo por lá? Bora conversar sobre esse assunto, saber de todos os detalhes, nesse vídeo super mega especial pra você. Mas antes, eu só peço e eu prometo que é rapidão ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos foram dados, bora então ficar por dentro das últimas atualizações feitas pela tristurca Demet Özdemir, algumas horinhas atrás em seu próprio Instagram. Demet Özdemir fez duas postagens que foi aquele boom em seus stories. Como eu falei, Demet Özdemir está nos Estados Unidos, ela mesmo deixou ali marcado numa postagem, dá pra gente ver que ela está lá. Ela marcou ali Los Angeles, deixa eu falar direitinho aqui pra vocês, né? Hollywood, Califórnia. Aqui algumas informações extras sobre onde Demet Özdemir está. Hollywood é um distrito da região central de Los Angeles, Califórnia, situado a noroeste do centro financeiro da cidade. Seu nome se tornou uma referência abreviada para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos e as pessoas a ela associadas. O distrito possui grande importância na constituição da identidade cultural dos Estados Unidos e se tornou famoso mundialmente pela concentração de empresas do ramo cinematográfico e pela influência que exerce na cultura global. O distrito também é famoso por estar localizado perto do famoso letreiro de Hollywood e por abrigar a calçada da fama. Que é onde realmente muitos artistas vão, né? Lá onde tudo acontece. Então, muita gente que quer virar realmente, né, ator e atriz, ter mais oportunidade, fica aí pelas regiões pra conseguir ali fazer até mesmo testes. Será que Demet Özdemir foi realmente de férias? Ou vai aproveitar pra tentar aí algo em Hollywood? Quem sabe? Bom, vamos aqui às informações, né, que a atriz colocou, então, ela colocou que está, né, em Los Angeles, Hollywood, Califórnia, escreveu assim. É um lindo dia em Los Angeles, Hollywood, Califórnia, do jeito que deveria ser. É um lindo dia. É, é um lindo dia. Então, aparece aí, né, digitando essas palavras nos stories dela, nessa foto que ela colocou. Onde ela aparece aí, né, belíssima, com uma taça. Fora isso, tem uma outra postagem da Demet, que ela fez antes, mais embaçada, aonde ela escreveu assim. Se conseguimos dormir em ordem, podemos sair de férias. Podemos começar. Enquanto eu editava esse vídeo, ela publicou mais um vídeo em seus stories aí, com uma xicrinha de café, aonde ela escreveu, bom dia, seria verdade dizer. E aí, o que vocês acham que Demet Özdemir está fazendo por lá? O que vocês acharam dessas últimas postagens que ela fez agora há pouco em seu Instagram? Ela deixa claro que está de férias, né, está aí aproveitando o momento, mas, como eu falei, num local repleto de oportunidades. Vamos aqui torcer, né, que coisas maravilhosas aconteçam, porque está todo mundo louco para ver novos projetos com a Tristúrica. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui!